Olá, e hoje nós vamos contar a história do grupo Imperium. São um sucesso. Os dois fazem a diferença aqui na nossa cidade, não é? E Mohamed, eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que tudo começou. Olá, Elza, tudo bem? Tudo bem. Então, tudo começou com dois irmãos, um sonho em comum, força de vontade e luta. Uma luta muito legal, fazem sete anos, dia 1º de abril desse ano, completou sete anos, né, a nossa história. Nós viemos de uma família que já é do ramo moveleiro, nós trabalhamos, né, desde pequenos na loja, essas coisas com a família. E, há sete anos atrás, decidimos trilhar o nosso sonho sozinho e abrimos a primeira loja do grupo Imperium lá no centro, na Senador Feijó. E hoje nós contamos, né, com quatro lojas do grupo. Olha! E, assim, obrigado pelo sucesso aí que você falou que nós estamos fazendo, né, é assim, mas é uma luta, é uma luta que a gente não vai cansar dela e não vai parar nunca. Que bacana, e Cris, um sucesso muito rápido, né, porque sete anos já estão com quatro lojas. Quatro lojas. E, inclusive, acabaram de inaugurar esta loja, que é a Kisara. Tá linda, linda. Maravilhosa, inclusive, né. E eu queria saber um pouquinho mais dessa construção, da ideia da Kisara. Como é que começou? Conta pra gente. O que que acontece? Nós trabalhamos num segmento de alto padrão. E nós viemos evoluindo a nossa linha conforme os anos foram passando. Nós vimos a necessidade do público. Cada vez eles exigiam mais da gente, pediam coisas melhores, coisas mais elaboradas, designers assinados e tal. E pelo fato de a gente trabalhar com a gama de arquitetos, o pessoal também sempre estava pedindo algo diferenciado. Foi aí que surgiu a necessidade de criar a marca Kisara e trazer ela pro coração de Santos, um bairro nobre. E nós colocamos. Aí nós juntamos todo o nosso potencial ali dentro. Planejados, decorações, imobiliário solto. Tudo dentro de uma estrutura só. Pra poder dar total... Como é que eu vou te explicar? Atendimento total. Atendimento total pras pessoas, né. Num padrão assim, prime mesmo. É uma loja conceito, né. Sim. Sim. E então, quer dizer, tem planejados também na loja, além de móveis, né, de decoração, tem todos os produtos que fazem parte, né, do ambiente decorativo. Tem também os planejados? Sim. Que legal. Nós trabalhamos com planejado, fazemos toda a parte da marcenaria, tudo, sem limites. Totalmente editável. É uma coisa, é uma marcenaria, vamos dizer assim, né, é uma loja de planejados, mas nós atuamos como se fosse uma marcenaria premium. Entendi. Sob medida, né. É tudo sob medida, não tem limites de criação, é só da asas que a gente voa. Que legal. E o mais interessante, os dois irmãos, né, nesse grupo todo, nessas quatro lojas, à frente das quatro lojas, como é que é o dia a dia de vocês? Conta pra gente aí. Sim. Samir, fala um pouquinho, Samir. Ah, o que acontece? Antes da gente abrir a loja, eu trabalhava como engenheiro. Sim. Numa empresa de transportes aqui na região. Pra não ter conflito, pra não ter cada um na sua área, eu decidi fazer administração do grupo, né, de uma loja, e o Mohamed ficaria na parte comercial. Isso se mantém até hoje com quatro lojas, claro, decisões maiores, a gente sempre um consulta o outro, né, além de sócio, a gente importa, a gente é bom. Gente, tudo em conjunto, tudo em conjunto, mas nas partes administrativas eu tomo a frente e na parte comercial, o Mohamed brilha aí atendendo os nossos clientes com a maior felicidade do mundo. Que maravilha. Faz o que gosta, né, Mohamed? Eu falo pra todo mundo que eu não trabalho, eu me divirto. Olha. Cada dia é uma comédia. E assim, se torna um... o trabalho, ele fica leve. Uhum. É claro que tem o peso das responsabilidades. A gente tem um... a gente tem um pessoal que trabalha com a gente, né. Hoje são quantos profissionais que trabalham com vocês? Profissionais dos colaboradores nossos. Colaboradores, é. Ah, diretamente, os profissionais nossos são 35... CLT. CLT. E a gente tem equipes especializadas que trabalham também, que são mais ou menos umas 35 pessoas. Nossa, muita gente. Totalizando 70 pessoas entre comercial, administrativo, o pessoal que são os braços da loja, que fazem as entregas, que fazem as ambientações. Tem equipe que trabalha home office também. Tem pessoal de home, tem o pessoal da limpeza, claro, quando achar as lojas sempre bem, né, bem conservadas, as pessoas que servem a gente. Enfim, um total de 70 pessoas aí que trabalham. Entre CLT e contratantes e contratados, né. Puxa, bastante, bastante, bastante. E olha, a loja tá linda, não tá, Cris? A maravilhosa loja. Cara, produto diferenciado, bonito. Muitas peças assinadas aqui. Muito linda a loja, muito linda. Bastante peças exclusivas, né. E o que a gente admira é justamente isso, ver dois irmãos à frente dessas lojas, né, tomando conta de todo esse conceito, né, que é o Grupo Império. E também trabalhando com tantos profissionais, colaboradores, né, nesse ramo, que isso pra gente é muito importante, né. Tem empresários assim, né, que estão aí desenvolvendo o seu mercado e em conjunto com todos esses profissionais, colaboradores, diretos ou indiretamente, né. Eles estão de parabéns. Realmente, todas as lojas são impecáveis, são muito bonitas. E pra gente é um prazer estar conversando com vocês hoje, né, Elza? É isso aí, é isso aí. Muito obrigado. É isso aí, olha, foi um prazer realmente, como a Cris falou, estarmos aqui com vocês nessa loja linda, maravilhosa, viu? Vocês estão todos convidados pra virem aqui conhecer, tá? Isso, eu ia te pedir a gentileza de eu poder fazer um convite aí a todos os espectadores do seu canal aí. Por favor, venham conhecer tanto a Kisara como as lojas do Grupo Império, né. Nós temos quatro lojas e estamos abertos pra dar, sim, um atendimento especial pra cada um de vocês. É isso aí, tá? Portanto, a história de dois irmãos que vão fazer a diferença aqui na nossa cidade, com certeza, construindo aí uma história linda de empreendedorismo, não é isso? E vocês venham conhecer essa loja linda aqui na Conselheiro Neves, tá bom? 710. 710, é isso aí. Nosso programa fica por aqui, um beijo carinhoso a todos. Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser, com mais uma história pra vocês. Exatamente, até mais. Tchau, tchau, tchau. 3, 2, 1. Olá, e hoje nós vamos contar a história do Grupo Império. Meu Deus, aí sabe isso aí? 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Obrigada.